Não sei Por este tão magoado de dor e de pranto E neste tormento todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se aclama Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas, deu hora ao sol e prata ao luar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim Deu-me quase amorinha, sai Deu-me esta voz a mim Se canto, não sei o que canto Misto de ventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fui espo é todo o chino Fui espo é todo o chino Pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera Ai, dê-me esta voz a mim 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 Dê-me esta mão Ai, dê-me esta voz a você Da paz Música Amém Dê-me